Boa noite, amigos, e sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso curso online Redescribindo o Preço. Hoje à noite nós vamos falar sobre o santo, o indicador santo. Santo é muito interessante. Você sabe que quando eu descobri que nós poderíamos calibrar qualquer indicador com separação fiel-cubo e ter a mesma indicação de tendência e consolidação, então, já que eu poderia fazer isso, eu pensei, será que não dá para combinar vários indicadores convencionais e criar um indicador só, que funciona muito bem para tudo? Então, era a minha tentativa de fazer um indicador santo grau. E por isso eu dei o nome santo para esse indicador. E aí, depois eu comecei a pensar, se eu vou colocar fiel-cubo no mundo inteiro, talvez santo não seja o melhor nome. Talvez não seja o melhor nome. Porque não sei se os muçulmanos vão gostar do santo, não sei se os budistas vão entender o santo. Santo é mais ligado com o cristianismo. Então, fiel-cubo no mundo, talvez a gente tenha que mudar esse nome santo. Aí eu fiquei com dificuldade de achar um novo nome para o indicador, mas o pior que isso é que o meu programador nos Estados Unidos falou assim, meu, o nome santo está em todo lugar, em todo programa. E se você mudar ele, você vai ferrar o programa. Vai introduzir tantos panes que a gente nunca vai conseguir achar. Então, ficou santo. Ficou santo mesmo. Eu estou quase, quase eliminando o santo do curso para frente. Porque acontece que nós temos também um indicador muito parecido com o santo, que é o próprio Mima Rock. Então, talvez a gente elimine mesmo o santo mais para frente e utiliza só Mima e Mima Rock. Isso simplificaria o nosso curso e o número de indicadores que a gente utiliza. Agora, não sei se o Goiz ia ficar muito feliz com isso, porque ele gosta muito do santo, né? E eu utilizava o santo e sempre vai evoluindo. O santo tem 10 de 2001. Ele tem 18 anos. Depois eu aprendi que é o próprio Mima, que é o santo grau. Não tanto o santo. Por isso, também, santo é o último indicador que nós ensinamos e ele sempre fica debaixo do preço e debaixo das mimas. As prioridades são sempre linhas PVPC, as linhas verdes e vermelhas. Depois as mimas, Mima Rock. E por último, é santo. Mas santo é bom. E realmente ele é útil, ele é simples, é simples para utilizar. E ele tem bastante utilização em até comparação no suporte e resistência das Mimas. O santo, como ele é feito de vários indicadores de escalas diferentes, ele não tem uma escala que faz sentido. O santo tem sua própria escala, mas a escala não tem correlação com o preço. Então, para a gente entender o que está acontecendo no santo, precisamos comparar com o que está acontecendo com o próprio preço. No preço tem a sua escala, logicamente. O santo tem sua escala e as escalas não são compatíveis. Então, nós aplicamos as Mimas em cima das duas. Perdão, gente. Nós aplicamos as Mimas em cima do preço e as Mimas em cima do santo. E nós vamos comparar visualmente o que essa comparação está nos falando para ver se a gente consegue identificar ou confirmar um movimento de preço ou identificar divergências, o santo com o preço. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Acho que eu vou fazer de novo. Então, está bom. Vamos voltar agora e mostrar algumas coisas aqui. Eu vou chamar Ficube que o Ficube aliás, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar esse indicador e vou colocar as Mimas aqui. Vou colocar as Mimas em cima do preço e também editar o indicador para deixar ele mais visível para todo mundo. Vamos deixar ele mais maior. Vou também desligar as Mimas menores 2, 4 e 8. e vou mudar só essa cor aqui. Fazer ele mais dourado. Ok. E aqui mais laranja. Ok. O que você está vendo agora é preço na janela de cima e o santo na janela de baixo. eu vou desligar as Mimas e deixar só 17 com 72. Se eu apagar todas as minhas aliás você pode perceber que o preço e o santo são muito parecidos o formato do santo e o formato de preço são muito parecidos. Tem algumas diferenças. então só para você entender o formato básico do santo é muito parecido com o preço e depois a gente coloca as Mimas em cima do santo e nós colocamos as Mimas em cima do preço agora eu posso comparar o que está acontecendo com o santo e o que está acontecendo com o preço por exemplo olha aqui atrás eu tenho o preço abaixo da Mima 17 que representa do curto prazo e abaixo da Mima 72 aqui eu tenho o santo abaixo do santo Mima 17 e santo Mima 72 ok? Mima está aplicado em cima do preço santo Mima está aplicado a Mima em cima do santo então essa diferença na nomenclatura tá? cada vez que eu tenho preço abaixo das duas Mimas 17 e 72 e o santo abaixo das duas Mimas 17 e 72 o santo está confirmando o movimento de preço então essa é a primeira a primeira interpretação do santo você vai olhar para o santo e ver se ele está vermelho abaixo da banda ele está vermelho abaixo da banda desce aqui então aqui você percebe que o santo está vermelho abaixo da banda e a banda está ficando cada vez mais larga então primeira indicação aqui santo vermelho abaixo da banda e a banda ficando cada vez mais larga é uma indicação de força para baixo no preço ok santo vermelho abaixo da banda a banda é feita por 17 e 72 17 72 se eu clicar aqui essa banda é feita perdão esse banda é feita aqui santo mima 17 que representa o fractal pequeno e santo mima 72 que representa o fractal médio eu poderia até colocar um santo mima 305 aqui para ver o fractal grande então dá para todo mundo entender o que a gente está fazendo aqui estamos colocando o santo perdão estamos colocando a mima em cima do preço a mima em cima do santo e nós vamos observar diferenças e comportamentos que tem certos significantes significâncias tá então vamos agora continuar com a aula que eu vou explicar a interpretação do que a gente está vendo e como você pode utilizar isso ok veja algumas coisas também que a gente pode perceber tá vendo aqui preço acima do 17 mima e acima do 72 mima aqui ó opa perdão aqui o que que eu tenho aqui também eu tenho santo acima da banda mas e a banda fica no cada vez nesse caso a banda tá virado pra baixo não é uma situação muito confortável porque a banda 17 está abaixo do 72 mas o santo está acima então eu tenho o santo acima com a banda virado pra baixo só aqui nesse ponto que a banda vira pra cima onde santo mima 17 cruza acima de santo mima 72 eu vejo que a banda começa a ficar cada vez mais larga a banda tá ficando cada vez mais larga com santo verde acima então aqui pra cá é o oposto agora da venda o que que eu tenho eu tenho santo acima da banda a banda virada pra cima cruzada pra cima e santo perdão a banda ficando cada vez mais larga então essa condição técnica aqui é o oposto da condição técnica da venda e isso é a primeira coisa que você vai sempre olhar pro santo quero saber quando o santo está verde acima da banda a banda virada pra cima ou quando o santo está vermelho abaixo da banda a banda virada pra baixo e em ambos dos casos a gente precisa ver que a banda está expandindo expandindo essas são condições técnicas bonitas tá bonitas quando é que eu tenho uma condição técnica bonita no santo primeiro o santo debaixo da banda e a banda virada para baixo o para baixa e a banda ficando mais larga opa ele desapareceu não o pane do Ficobi bom pelo menos todo mundo viu por exemplo olha aqui olha aqui eu tenho mima preço abaixo da mima 17 e o 72 eu tenho santo abaixo da banda e a banda ficando cada vez mais larga quando a gente está com condições técnicas de compra podemos ver o oposto tem tem alguns exemplos que são mais bonitos que outros né mas aqui um excelente exemplo santo santo acima da banda a banda a banda ficando cada vez mais larga quando a banda está ficando mais larga para cima é porque o santo está realmente acima da banda quando o santo começa a entrar dentro da banda a gente percebe que a banda fica cada vez mais perto mais estreita então as condições técnicas bonitas são quando eu tenho preço cadê é já passei santo acima da banda a banda expandindo cada vez mais larga até o santo entra dentro da banda quando o santo entra dentro da banda normalmente é porque o preço entrou dentro da banda das mimas o preço confirma isso é uma consolidação então o santo acima da banda a banda expandindo a banda virada para cima melhor condição técnica para compra o santo abaixo da banda a banda virada para baixo cruzada para baixo e a banda ficando cada vez mais larga melhor compra na venda e nós podemos ver vários exemplos disso e qualquer coisa que não seja isso é ruim por exemplo se eu tiver preço perdão santo dentro da banda tem alguma coisa errada porque porque bonito é santo acima da banda e a banda expandindo quando o santo entra dentro da banda é que eu perdi a melhor condição técnica e normalmente isso é uma correlação com consolidação do próprio preço então vamos resumir aqui da forma mais simples para ver o santo aqui ó santo verde acima da banda banda cruzado cruzada para cima e a banda ficando mais larga essa é uma condição técnica bonita na compra e para baixo santo abaixo da banda a banda virada para baixo santo vermelho e abaixo da banda banda virada ou cruzada para baixo e a banda ficando mais larga essas são condições técnicas bonitas na venda quando o santo está dentro da banda é uma consolidação também nós podemos ver divergências no santo que mostra falta de força essas são as mima 17 e 72 aplicado em cima de preço e santo mima 17 quer dizer o mima aplicado em cima do santo e aqui 72 então essas são as duas condições que a gente sempre vai procurar nessas condições é proibido operar contra por exemplo esse aqui santo verde acima da banda é proibido vender em quanto aqui santo vermelho abaixo da banda é proibido é proibido comprar e essas duas condições técnicas o que a gente realmente vai acreditar tá o resto a gente entende que tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada se qualquer outra condição técnica acontecer ok e a banda tem 17 candles da mima e 72 candles da mima agora santo santo não tem mesma escala que o preço santo não tem mesma escala que o preço mas é interessante a gente entender como fazer uma correlação o que está acontecendo com santo e como isso afeta o comportamento de preço o que se indica em relação do comportamento de preço então a gente utiliza também comportamento do santo para colocar algumas linhas no próprio escala de preço isso chama-se santo decisão santo decisão santo decisão na verdade é uma linha pintada em cima do preço que mostra uma certa condição técnica do santo vou te mostrar o que é isso aqui santo decisão eu estou por exemplo nesse momento estou utilizando um santo de fractal 17 é difícil ver aqui mas esse santo é um santo santo de fractal 17 se eu clicar aqui no indicador para editar ele você pode perceber que eu estou olhando um fractal 17 aqui então o meu fractal 17 aqui é o santo 17 eu posso mudar ele para santo 72 por exemplo 72 ele muda totalmente então eu posso ter um santo 4 4 que é só ruído 8 que é só ruído 17 17 que é o primeiro lugar onde eu consigo ver a mudança de direção de tendência e consolidação enfim eu posso ter um santo de qualquer tamanho que eu quiser e isso é útil para a gente entender também o que está acontecendo com as mimas quer dizer eu posso colocar um santo 17 aqui e comparar santo 17 com mima 17 olha só eu vou colocar agora mima 17 e santo 17 mima 17 santo 17 eu tenho agora um santo 17 que é essa linha aqui ó fractal 17 santo 17 com a banda 17 72 quando uso fractal 17 no santo isso é santo fractal 17 eu vou comparar ele com mima 17 17 eu entendo que eu tenho um santo verde acima da banda e a banda virada para cima isso quer dizer que mima 17 está dando bom suporte um suporte bom aqui eu posso confiar na mima 17 quando eu tenho santo 17 verde e acima da banda também quando o santo está acima da banda como aqui opa ele está acima da banda a banda expandindo e ele vira preto isso quer dizer que o preço está fazendo um pequeno pullback mas o santo continua acima da banda e a banda expandindo então eu entendo que esse aqui é um pequeno pullback mas nada é importante porque o santo ainda está acima da banda então 17 mima ainda está firme e o preço volta e ele bate na mima 17 e volta a subir nessa condição técnica chama-se santo 17 decisão isso é uma decisão 17 17 na verdade eu teria que editar esse indicador propriedades da linha nome dessa linha seria decisão suport 17 que que ele está mostrando para mim ele está falando que o santo 17 está fazendo uma decisão porque santo está verde acima da banda ele está bem acima da banda tanto mais acima da banda melhor e a banda está virada para cima e expandindo aí o santo virou preto então eu tenho uma decisão 17 ali ele vai aparecer no gráfico você pode ver aqui na verdade isso aqui sabe o que é isso é uma decisão decisão suport 34 34 decisão suport 34 peraí para ver decisão suport 34 o que eu preciso fazer é colocar mima 34 e o santo 34 olha o que aconteceu agora eu estou comparando santo fractal 34 com mima 34 e olha só eu tenho uma decisão do suport 34 uma decisão do santo 34 acontecendo aqui por que porque santo 34 está verde acima da banda virou preto quando acontece isso eu tenho um chiquinho aqui no gráfico uma linhazinha aqui no gráfico do próprio escala de preço que eu entendo que o santo 34 está tomando uma decisão aqui e que pelo jeito mima 34 vai segurar essa pequena lateralização ou pequeno pullback eu tenho confiança que a mima 34 vai segurar o preço e manda ele de novo para cima porque o santo 34 está verde acima da banda e a banda ficando cada vez mais larga então quanto mais acima da banda e quanto mais inclinada a banda e quanto mais larga ou cada vez mais larga quer dizer eu consigo confiar no suporte 34 aqui isso é o santo decisão 34 34 com uma pintura dessa decisão em cima da escala de preço logo abaixo da mima 34 então agora se eu quiser entender como está mima 72 o que eu faço eu desligo a mima 34 coloco a mima 72 coloco 72 onde eu tenho uma decisão 72 agora eu coloco o meu santo também no 72 nós vamos perceber que aqui durante toda essa queda aqui o que que eu tenho durante toda essa queda aqui eu tenho santo 72 abaixo da banda a banda virado para baixo e ficando cada vez mais larga isso quer dizer que a mima 72 está firme essa resistência da mima 72 está firme mais interessante ainda onde eu estava não me lembro exatamente onde eu estava aqui outro exemplo olha aqui quero saber se essa mima 72 está firme se eu posso confiar que quando o preço sobe aqui na 72 ele vai mandar de novo para baixo se ele subir aqui de novo vai mandar para baixo cada vez que ele faz repique 72 vai segurar vai ser uma bela resistência aqui como é que eu consigo entender olha só eu tenho agora o santo 72 opa 72 abaixo da banda a banda cruzada para baixo não sei se é baixa ou baixa a banda para baixo eu tenho uma certa distância interessante aqui entre a banda tem uma distância razoável entre 17 e 72 e aí eu entendo que cada vez que o preço faz um repique ele não vai passar esse 72 não passa esse 72 porque ainda tem o santo 72 abaixo da banda e a banda ficando cada vez mais larga então isso indica continuação da tendência de baixa até o santo entrar dentro da banda aqui ó santo entrou dentro da banda e agora eu não posso ter mais confiança que essa resistência 72 vai segurar eu não tenho mais confiança na resistência da mima 72 porque o santo 72 não está de novo não está mais abaixo da banda resumindo quando eu tenho um santo 72 abaixo da banda a banda ficando mais larga eu entendo que essa resistência 72 está firma então eu não preciso me preocupar que o preço vai de repente superar esse 72 e ir embora eu entendo que é bem provável que vai continuar na queda também eu tenho indicação aqui de santo decisão 72 tem vários lugares onde o santo decisão 72 aparece que significa isso santo está abaixo da banda santo 72 está abaixo da banda a banda ficando mais larga virou preto ainda está abaixo da banda então santo 72 abaixo da banda virou preto aqui e aqui também aí parece que então um suporte uma resistência decisão 72 72 eu tenho uma decisão resistência 72 o santo está tomando uma decisão eu preço volto cair ele sobe de novo eu tenho uma decisão 72 aqui logo depois o santo entra dentro da banda está vendo aquele dentro da banda não é um bom sinal mas o que mais que eu tenho aqui eu tenho uma resistência 144 decisão aqui como é que eu posso avaliar essa decisão 144 aí eu coloco santo 144 fractal 144 aqui se o santo 144 está vermelha abaixo da banda a banda virado para baixo e expandindo e virando preto eu entendo que eu tenho um mima 144 que está dando para mim um belo suporte olha eu tenho mima 144 aqui tomando decisão olha o meu fractal 144 santo e agora eu estou comparando santo 144 está abaixo da banda a banda cruzada para baixo a banda cada vez mais larga e aí o santo virou preto tomando decisão onde eu tenho isso aqui 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 porque decisão não apareceu aqui e aqui porque eu não tenho 144 decisão aí porque a banda cruzou para baixo mas ainda tem uma inclinação positiva aqui no 72 quando a inclinação vira negativa na banda aí s aqui realmente vale a pena como decisão então então esse é uma maneira que você pode utilizar santo para confirmar as mimas nós não mudamos não mudamos a banda a banda sempre fica 17 e 72 o que a gente muda o fractal vamos ver alguns exemplos aqui coloca no gráfico diário isso aqui é santo 144 colocar 72 quero identificar outras coisas quero mostrar outras coisas para vocês tentando achar um exemplo bonito uma forte queda aqui fractal 72 né uma forte queda qual a indicação o santo 72 abaixo da banda caindo o tempo inteiro podemos fazer mostrar também divergências aí eu vou colocar todos aqui para mostrar divergências as mimas 17 34 72 305 santo 17 e vou mudar o fractal aqui também para 17 17 o fractal 17 ok divergências olha o preço fazendo novo topo aqui olha o santo não conseguindo fazer novo topo divergência negativa o santo foi calibrado para não dar divergências negativas quando você percebe uma divergência negativa muitas vezes é o topo ou é um fundo então quando a gente percebe divergência é importante prestar atenção aqui a gente tem um excelente exemplo de divergências olha aqui olha aqui preço está entre as mimas o santo também de repente eu tenho aqui ainda nessa linha aqui ainda tenho mima 17 acima da mima 72 mas no santo eu tenho 17 abaixo do 72 quer dizer o santo cruzou para abaixo antes antes do preço aqui é uma divergência negativa porque a banda do santo virou para baixo mas a banda da mima ainda está para cima de repente de repente nessa situação aqui eu tenho um cruzamento das mimas 17 e 72 mas aqui eles cruzaram bem lá atrás aqui eles estão já separados para baixo e outra coisa eu tenho um santo vermelho abaixo da banda virou preto então aqui eu tenho uma decisão santo 17 aparecendo decisão 17 enquanto eu tenho o santo abaixo da banda a banda virado para baixo então você percebe também que o santo está liderando o santo está liderando para baixo aqui isso é uma divergência negativa de repente o santo abaixo da banda fica vermelha o tempo inteiro o preço cai enquanto o preço estiver o santo estiver abaixo da banda o preço também abaixo das mimas o preço cai e continua caindo enquanto o preço faz novos fundos santo fazendo novos fundos e olha o que acontece eu tenho santo 17 bem abaixo da banda a banda fica cada vez mais larga e a distância do santo também ficando cada vez maior da banda então quer dizer eu tenho santo muito abaixo da banda a banda bem bonita aqui qualquer repique meus amigos é uma nova venda não tem como passar essa resistência 17 da mima porque o santo está muito fortemente para baixo então nesse caso a gente identificou uma divergência negativa no santo não era tão visível se você desenhar uma linha aqui porque aqui também você poderia desenhar uma linha tem uma inclinação um pouco mais forte no santo do que na mim mas não é tão visível só que era muito visível o cruzamento da banda do santo antes da mima então quer dizer está pisando no freio está perdendo força vamos ver outros exemplos ver se consigo achar outros exemplos vamos colocar o dólar aqui ou qualquer ativo também podemos colocar como cá o dólar o trade zone cadê você o dólar olha aqui preço fez o novo topo santo também fez o santo acima da banda fez novo topo junto com preço esse topo merece um teste santo virou preto quer dizer que está caindo no curto prazo acima da banda então eu tenho uma decisão 17 aqui e como o santo está bem acima da banda e a banda está bem inclinada esse 17 decisão segurou e mandou subir e o preço subiu também santo também mas quando o santo subiu dessa vez anteriormente ele tinha essa distância acima da banda agora ele só tem essa distância acima da banda então você percebe que o preço está perdendo sua força e ele volta pra cá onde eu tenho um suporte decisão 34 então se eu mudar o santo para fractal 34 ele vai estar verde acima da banda virou preto então aqui fractal 34 está querendo mandar mais uma vez pra cima e o preço sobe mais uma vez e ele faz um topo triplo mas o santo 17 mostrou uma divergência santo 17 não confirmou esse topo quer dizer no curto prazo eu tinha uma divergência negativa no santo e aí o preço caiu abaixo da banda voltou subir mas a gente tem uma situação esquisita né aqui o santo estava abaixo da banda mas a banda está virada pra cima então por que o preço não despencou aqui provavelmente tem uma outra mima aqui 144 ou qualquer dando suporte vamos ver então a gente coloca os outros mimas aqui mima 144 cadê você ah o preço segurou aqui na mima 144 como é que eu posso imaginar que esse mima 144 vai dar suporte aqui aliás eu comprei aqui você lembra que eu comprei o dólar aqui como é que eu posso imaginar que esse mima 144 vai dar suporte pro preço aqui eu vou no santo e colocar fractal 144 se ele estiver verde acima da banda e a banda subindo esse suporte está firme não dá pra confiar muito porque aqui eu tenho santo dentro da banda então não é ele reagiu mas não é uma coisa que eu ia imaginar que dava muito que dá muito confiança não é uma coisa que dá muita confiança então a gente pode colocar qualquer ativo aqui e vai olhando para o santo vai oblando para o preço vai olhando para as mimas e com o tempo ele vai acabar assim ficando bem bem óbvio o interessante do santo é que ele não dá divergência falsa normalmente aqui é o dólar no 15 minutos a gente já percebe que tem as mimas viradas para baixo olha eu tenho um santo 144 virado para baixo tá vendo será que a gente pode confiar que esse 144 vai dar suporte com o santo desse jeito não que a banda está para baixo e o santo está abaixo dele vamos ver se a gente vê alguma coisa no topo olha só olha aqui o dólar está subindo eu estou com o santo 17 aqui estou com o santo 17 aqui o dólar está subindo mas já aqui o santo 17 a banda virou para baixo enquanto a mínima banda 1772 estava virado para cima aí eu começo a entender aqui as mimas estão ficando cada vez mais perto um do outro aqui eles cruzaram para baixo eu tenho mima cruzado para baixo mas ainda com inclinação positiva lembra aqui é subida sem força porque o preço está subindo a mima está subindo mas a 17 mima está opa 17 mima está abaixo do 72 aqui eu tenho mima 17 abaixo da mima 72 quer dizer a inclinação ainda é para cima mas o alinhamento para baixo lembra quando a gente fez a aula sobre as mimas que a gente gosta de condições técnicas de mima com força a gente não gosta de subida sem força aqui é subida sem força pelas mimas porque as mimas estão subindo mas 17 está abaixo do 72 e aqui aqui atrás o santo já disse pô cara cuidado aí cuidado que a gente tem problema com dólar 15 minutos ele está subindo mima mostra que ele está subindo sem força e o santo já está virado para baixo enquanto o preço faz um novo topo o santo não faz então isso é uma divergência negativa do santo mostrando que o dólar está subindo sem força e qualquer coisa sem força não é nada muito agradável para a gente então isso é uma maneira de todo mundo utilizar o santo para identificar força ou sem força divergência ou sem divergência e também o santo de certo fractal em relação da mima do mesmo fractal para avaliar suporte e resistência agora eu tenho uma pergunta para vocês vamos ver quem vai conseguir responder para mim quando é que a gente deveria não olhar mais para santo 17 ou santo 34 quando é que a gente não deveria olhar para santo 17 ou santo 34 os fractais pequenos vamos ver quem estava prestando atenção vamos ver quem consegue responder estou indo para o chat agora para ver o chat tem um delay um pequeno delay então quando é que a gente não deveria olhar para o santo 17 ou santo 34 quando estamos dentro da casa do gigante o David eu já sabia que você ia saber e colocar aí para todo mundo né quando a gente está dentro da casa do gigante os fractais os fractais 17 e 34 não valem então você não deve olhar para o santo 17 ou santo 34 quando a gente está dentro da casa do gigante você tem que mudar seu santo para 72 então é importante lembrar disso vamos voltar de novo ver mais alguns exemplos aqui eu tenho aqui decisão 34 aparecendo mas o preço está subindo como é que eu tenho decisão 34 com o preço subindo basta a gente colocar o santo fractal 34 aliás ele já está aqui fractal 34 deixa eu colocar fractal 17 ok aqui as mimas 17 e 72 cruzaram para baixo aqui e o santo bem aqui atrás também bem aqui atrás cruzou para baixo então a gente já sabia aqui que estávamos perdendo força se eu colocar o santo 34 aqui ele vai mostrar abaixo da banda virando preto aqui ó resistência 34 na decisão ele está dizendo dá uma olhada no fractal 34 do santo para ver como é que está a banda é engraçado né o preço ainda está subindo mas o fractal 34 está dizendo cara eu não quero mais subir eu não quero mais subir porque o santo 34 está tomando decisão para baixo aqui de repente santo entra dentro da banda quando o santo 34 entra na banda ele permite talvez um movimento um pouco maior ali né deixa eu ver aqui Petrobras no gráfico diário isso funciona em qualquer tempo gráfico qualquer direção qualquer ativo como todos os indicadores Ficube né o que está acontecendo aqui Tradezone aqui o Petrobras vamos no gráfico diário ok gráfico diário aqui um santo 34 aqui eu não vejo muitas divergências estou tentando achar um bom exemplo de divergência muitas vezes o santo confirma movimento depresso outras vezes a gente percebe divergências poderosas quando não tiver divergência é uma confirmação do movimento aqui eu tenho por exemplo quase um topo duplo e aqui o santo de uma divergência mais forte mais forte vamos dar vamos dar 3 para cima esse é o fractal 34 né colocar fractal 17 eu não vejo eu não vejo muitas divergências no Petrobras no gráfico diário não está ajudando muito não aqui interessante santo supera a banda enquanto aqui ainda não aqui é uma divergência positiva que o preço faz o novo fundo o santo não que é uma divergência positiva ali aqui eu tenho 17 e 34 mima ainda cruzado para cima e aqui cruzado para baixo então mais uma indicação de divergência aqui pelo santo santo liderando eu não estou vendo muitos exemplos bons no Petrobras aqui um exemplo pequenininho ó o preço fez o novo fundo e o santo já está dentro da banda aqui a gente tenta fazer um novo topo um topo duplo santo dentro da banda enfim santo vermelho abaixo da banda é uma boa venda santo verde acima da banda é uma boa compra e qualquer outra condição técnica é difícil vamos no vale 3 então estão dizendo que tem no vale 3 divergências interessantes vale no gráfico diário aqui eu tenho uma decisão 7 2 decisão 7 2 o que está dizendo dá uma olhada no santo 7 2 e vê para mim se ele está vermelho abaixo da banda virou preto mas se ele está abaixo da banda bem abaixo da banda e a banda inclinada para baixo e expandindo e olha só olha que coisa linda aqui aqui é uma decisão 7 2 então eu coloquei o fractal 72 no santo e olha a largura da banda aqui quer dizer quanto preço está subindo aqui essa mima 7 2 está firmaço firmaço porque a gente está abaixo da banda e a banda está muito larga para baixo uma banda muito larga para baixo quer dizer meu vai ser muito difícil essa banda virar muito larga para cima né então aqui é uma forte resistência quando o preço subia aqui também a banda ficava bem juntinha aqui o preço tentou subir mas logo depois a gente caiu abaixo da mima 7 2 santo virou para baixo deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa se eu te perguntar agora com santo 72 entrando dentro da banda aqui ó esse aqui é uma resistência muito forte não é uma resistência forte quando a gente está abaixo da banda mas a gente está dentro da banda então não dá para confiar aqui nessa resistência mas a gente pode medir se mima 144 está firme como é que a gente faz coloca aqui santo 144 e vê que realmente também está dentro da banda então talvez a gente consiga até romper essa mima 144 certamente é possível chegar lá olha olha o santo 144 já virou para baixo aqui e aí 10 então 144 está firme PTW3 fractal 10 7 olha decisão 17 decisão 17 decisão 34 decisão 17 decisão 34 o preço faz o novo topo mas o santo está dentro da banda depois supera a banda começa a subir olha aqui o 17 decisão 17 decisão 34 decisão 34 agora o preço está tentando fazer novo topo aqui mas o santo está dentro da banda então há problema se o preço estiver acima da banda e a banda subindo está com força faz novo topo é para fazer esse topo é para ser rompido testado e rompido porque o preço fez novo topo junto com o santo aí o preço volta e rompe o santo também fez novo topo então é para ser rompido aí o preço volta e rompe o preço fez novo topo o santo faz novo topo então esse topo é para ser testado e rompido ou pelo menos topo duplo depois a gente vai ver o que o preço vai fazer então cada vez que o preço o santo abaixo da banda o preço faz novo fundo junto com o santo você vai acreditar na continuação da queda aqui porque essa resistência 17 está firme porque santo 17 está bem abaixo da banda muito abaixo da banda cada vez mais longe da banda qualquer repique é só repique só repique e quando é que acabou o movimento quando o santo entrou dentro da banda movimento aqui também quando o santo entrou dentro da banda então assim que a gente pode utilizar o santo ele ou ele ele as as Obrigado.